Olá e bem-vindo ao canal Devoção Católica. Hoje vamos recitar esta poderosa oração a São Judas em busca de um milagre inesperado, especialmente para aqueles que estão angustiados e necessitam de um milagre urgente em suas vidas. Peço a São Judas que ouça nossas preces e súplicas. Antes de prosseguirmos, por favor, não se esqueça de compartilhar seus pedidos de oração e dizer amém nos comentários. Também, inscreva-se no canal e deixe seu like para que este vídeo alcance aqueles que precisam de orações. Liberte-se emocionalmente de tudo o que bloqueia a sua felicidade e destrave sua vida. Você sabia que o seu mundo emocional interfere diretamente na realização dos seus sonhos, no seu sucesso profissional e no bem-estar dos seus relacionamentos? Comece agora a se libertar internamente dos seus bloqueios emocionais e inicie um novo ciclo em sua vida. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário do vídeo para saber mais. Oh, São Judas, fiel apóstolo e amigo de Jesus, peço que neste momento de angústia e desespero, você me ajude a encontrar a força necessária para superar esta adversidade que se apresenta em minha vida. Eu sei que você é o santo das causas impossíveis e dos casos desesperados. Portanto, coloco meu problema em suas mãos, confiando em sua poderosa intercessão e amor incondicional. São Judas, você é conhecido como o protetor das causas perdidas. Peço que esteja ao meu lado e conceda-me a graça que tão desesperadamente preciso. Não permita que a desesperança tome conta do meu coração, mas permita-me encontrar a paz e serenidade necessárias para enfrentar esta situação. Rogo a você, São Judas, que interceda junto ao Pai Celestial e ore para que ele conceda a graça que tanto necessito, mesmo que pareça impossível. Que sua intercessão me ajude a encontrar uma solução para sair deste problema, seja ele qual for. São Judas, você é conhecido por ajudar aqueles que enfrentam momentos difíceis. Peço que me apoie e proteja neste momento de aflição. Que sua luz divina ilumine meu caminho e me ajude a superar todos os obstáculos que surgem em minha vida. Peço que sua intercessão junto ao nosso Senhor Jesus Cristo conceda-me a graça que tanto desejo e necessito desesperadamente. Que eu sinta sua presença divina e sua constante proteção em minha vida. São Judas Tadeu, você é o santo da esperança. Peço que me conceda paz interior e confiança em Deus para que eu possa superar esta situação difícil. Que minha fé se fortaleça a cada dia e que eu possa sempre confiar em sua poderosa intercessão. São Judas, peço que conceda meu urgente e inesperado milagre. Sua graça divina esteja presente em minha vida e que eu possa testemunhar seu amor incondicional e ajuda divina em minha vida. Ó, São Judas, padroeiro dos impossíveis, continuo pedindo que interceda por mim junto a Deus. Ajude-me a manter a esperança em meu coração, mesmo quando tudo parece perdido. Que eu sinta sua presença divina em minha vida e acredite que tudo é possível com sua ajuda e a graça de Deus. São Judas Tadeu, exemplo de amor, fidelidade e perseverança. Ensine-me a ter a mesma determinação e coragem que você teve para enfrentar as adversidades da vida. Que eu seja forte diante dos desafios e encontre inspiração em você para seguir em frente. Peço a você, São Judas, que não permita que o desânimo e a tristeza dominem meu coração. Em vez disso, conceda-me força e coragem para enfrentar as dificuldades que surgem em minha vida e sabedoria para tomar as decisões certas. Lembre-me sempre de que você está ao meu lado, guiando-me e protegendo-me a cada passo que dou. Que sua intercessão junto a Deus me conceda o milagre de que tanto necessito e que eu possa testemunhar sua grandeza e o divino amor. São Judas Tadeu, o padroeiro dos casos impossíveis, eu rezo para que me conceda a graça que tanto necessito. Não permita que eu perca a fé em Deus e em sua infinita bondade. Que sua intercessão me ajude a encontrar a solução para o meu problema e que eu possa testemunhar sua ajuda divina em minha vida. São Judas, obrigado por ouvir minhas orações e por estar sempre ao meu lado. Confio em sua poderosa intercessão e amor incondicional. Que minha vida seja sempre guiada por sua luz divina e pela força da minha fé em Deus. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém. Por favor, lembre-se de compartilhar seus pedidos de oração e dizer amém nos comentários. Se você gostou, peço que visite o nosso canal ou acesse o link da playlist na descrição do vídeo e assista a mais vídeos como esse. Amém. 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 Amém.